Queria primeiro saudar a senadora Litz da Mata pela iniciativa. Na verdade, ela pede a inclusão na definição de impacto ambiental às alterações do meio ambiente que afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Os aspectos sociais ainda não são suficientemente ponderados nos procedimentos de licenciamento ambiental. Desse modo, a autora pretende, por meio do presente projeto de lei, tornar obrigatório o exame dos aspectos sociais como parte integrante dos estudos de impacto dos procedimentos de licenciamento ambiental. Todavia, embora consideremos que seja necessária a inclusão dos aspectos sociais nos estudos de impacto ambiental, a proposição parece ultrapassar esse propósito. É criada a figura jurídica da avaliação de impactos socioambientais, enquanto o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal determina a avaliação de impactos ambientais em verbis. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Parágrafo 4º. Exigir na forma, aliás, inciso 4º. Exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Cabe também observar que a proposição incumbe aos órgãos que implementam e executam o Plano Nacional de Meio Ambiente as funções de licenciar e revisar atividades capazes de causar significativo impacto ambiental social e de licenciar a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, causar significativo impacto social. Desse modo, em vez de acrescentar aos EIA a avaliação dos aspectos sociais, cria-se toda uma nova função de avaliar os impactos sociais que está fora do escopo da defesa do meio ambiente e além da capacidade operacional dos órgãos ambientais. Compete, portanto, alterar a proposição para reduzir sua amplitude e tornar claro que se pretende apenas a inclusão dos aspectos sociais na elaboração dos estudos de impacto ambiental, o chamado EIA. Então, o voto em razão do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 217 de 2012 com a seguinte emenda, emenda desta Comissão de Assuntos Sociais. Desse o artigo 1º do Projeto de Lei do Senado 217 de 2012, a seguinte em redação, artigo 1º, o artigo 9º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único, o artigo 9º, parágrafo único, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, a avaliação de impactos ambientais estabelecida pelo inciso 3 do CAPUT e incluirá a análise dos efeitos sobre a saúde, a segurança e o bem-estar da população e sobre as atividades sociais e econômicas da região. Este é o voto, Sra. Presidente. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Senadores e senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Pois não, senador Paim? Não, estou no meio de uma discussão. Não, não, me acompanha o relatório. Eu só queria lembrar que, se possível, em 2017, eu sei que termina ativo. E se no momento adequado eu puder ler. No meio de um encerramento, deixa eu acabar a discussão e depois, Sra. Excelência, fala. Com certeza, Presidente. Eu só fiz um problema. Eu sou o que não ajudou. Sim, vamos acabar. Os senadores que aprovam o relatório da senadora Ana Mélia, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Eu insisto em dizer que eu acompanho a relatora, que fique registrada nos anais. Obrigado. Agora, que V. Exª tem mais alguma coisa a falar fora o relatório. Pois não. Nós vamos para o item 1 agora, que é o item da pauta, para o senador Dalírio. Sem problema. Eu sei que tem que votar, mas eu também tenho que votar. Mas vou votar o dele, depois voto no seu, depois vamos no do Paim. Se possível, enquanto não der o quórum, eu possa ler o item 7. Vamos votar o do senador Dalírio, depois um que já foi lido da senadora Ana Mélia, e depois nós vamos nos terminar... não, não temos para terminar ativo. Aí vamos para o V. Exª, que é o 7. Foi essa a questão de ódio que eu fiz. É, está ótimo. Quando não deu o quórum para votar nominal, eu poderia ler o item 7, só isso. Aprovado o relatório nº 217, que passa a constituir, parecendo a comissão favorável ao projeto de lei do Senado 217 de 2012, com a emenda nº 1 da CAAS. A matéria vai comissão de meio ambiente para prosseguimento da tramitação.